Alô, alô, pessoal, amigas e amigos do canal Há mil por hora com o Rodrigo Matar, sextou! Vem com a gente em mais um vídeo inédito da série Minis com História. Nós estamos surfando na onda do off-road, porque nessa sexta-feira vocês ainda vão acompanhar o boletim inédito da última etapa do Rally Dakar. Não obstante, a próxima semana começa o Campeonato Mundial de Rally e é sobre o modelo do WRC que nós vamos falar nesta sexta-feira. Mandem suas contribuições para o e-mail amigurah.gmail.com, está no descritivo do vídeo. Não deixe de dar o seu like, compartilhe, ative as notificações, aperte o sininho, acesse o canal, inscreva-se, faça parte do Clube de Membros, e ajude o Há mil por hora a crescer cada vez mais. Nós superamos a marca de um milhão de acessos únicos e já temos mais de 3.400 inscritos. Muito obrigado a cada um de vocês que tem colaborado para tornar esse canal cada vez mais relevante no mundo do esporte ao motor. E claro, você pode no chat dizer de onde você está falando, o que você gosta aqui no Há mil por hora, se você gosta das lives, dos TBTs, da série Minis com História, sugira quadros, sugira entrevistados, sugira boletins. Vamos lá porque em 2024 a gente quer arrebentar com a boca do balão. E pensando nisso, já que o Campeonato Mundial de Rally começa no mesmo final de semana das 24 horas de Daytona, nós vamos falar do Rower, tá? Que está acontecendo nesse final de semana também, aqui no Há mil por hora. O WRC começa com o Rally de Monte Carlo e dá uma certa tristeza vendo que o WRC se transformou. São apenas 3 montadoras, Malemar são 2 com investimento de fábrica, a Toyota com a Gaso Racing e a Hyundai, hoje chefeada por Cyril Habitbull. A Ford tem um esquema que não é oficial, é um esquema oficioso, coordenado por Malcolm Wilson e sua M Sport. Longe vão os tempos em que nós tínhamos 8 montadoras envolvidas, ou até mais do que isso, ou um pouco menos do que isso. Mas o WRC hoje passa pela crise da hibridização, que foi meio que uma imposição da FIA, não está dando muito certo, não atraiu outros construtores para a atual regra. Mas a anterior propiciou muita estabilidade ao regulamento. A Volkswagen tinha duas de suas montadoras, a Skoda e a Seat se defrontando, tinha a Peugeot, tinha a Toyota, não em caráter oficial porque ela, em 2000, foi para a Fórmula 1, tinha a Mitsubishi, tinha a Subaru, né? E tinha a Ford. É claro que eu esqueci de mais alguém aqui, nessa brincadeira, mas eram 8 os construtores que disputavam o campeonato de 2000. E é sobre o Ford Focus WRC, o foco do Minis com História dessa sexta-feira. É o carro com que Colin McRae disputou a temporada de 2000 da modalidade, formando equipe com o recém-coroado, 4 vezes campeão do Rally Dakar, Carlos Sainz, a lenda. Carlos Sainz deixara a Toyota, voltava para a equipe Ford e vinha para compor equipe com o Colin McRae, o que aconteceu por três temporadas. O Colin é uma lenda absoluta do off-road, uma lenda absoluta do Rally, prematuramente falecido num acidente de helicóptero em 2007, aos 39 anos de idade apenas. Morreu o filho, o Colin McRae e mais dois amigos dele nesse desastre em 2007. Colin correu Dakar, correu 24 horas de Le Mans, esteve no WRC onde foi campeão mundial em 1995 e conquistou 25 vitórias na modalidade. A Ford, com esse modelo Focus WRC, igual ao que o Júlio César Costa mandou para mim, foi bicampeão mundial de construtores em 2005 e 2006. Mas nem o Sainz e nem o Colin McRae puderam naquele ano de 2000 contra o Marcus Gronholm, que foi campeão com a Peugeot e também o Richard Burns, outro que também faleceu precocemente, piloto também britânico igual ao Colin McRae, que representava a Subaru. Então era uma época incrível do WRC. Era imprevisível, ninguém sabia quem daqueles pilotos poderia ser campeão. Você jogava para o alto, tinha 10 ou 12 com possibilidade de ganhar. Hoje, nem o atual bicampeão Kale, Rovampera, quer defender seu título. O Sebastian Ogier cansou de ganhar campeonato, agora só faz prova esporádica. Quer dizer, é meio que... É cabotilo dizer que o WRC perdeu um pouco do brilho, porque, na verdade, perdeu sim. Quem chama a atenção hoje no WRC, exceto o Rovampera, que marcou tempo por ser o primeiro nórdico em anos, por ser um dos pilotos mais jovens da HWRC e também o Ogier, que, junto ao Lebe, estrondou em títulos recentes. Só o Aitanac. Talvez seja o nome que a gente considere assim, caramba, o Aitanac merece ser campeão de novo. Agora, Thierry Neville, Alphine Evans, Takamoto Katsuta, E. Sape Kalappi, com todo o respeito. Até o Andreas Mikkelsen, que foi piloto da Volkswagen, junto ao Yari Matt Latvala, que hoje é o diretor da Toyota Gas Racing, no lugar do Tommy Makinem. O Andreas Mikkelsen é um piloto que tinha enorme potencial para ser campeão mundial de rali. E, claro que as montadoras, elas, às vezes, tomam decisões equivocadas. Por exemplo, a Ford teve esse duo, McRae e Carlos Sainz como piloto titular, durante três anos. E teve outros pilotos que, eventualmente, faziam frente a eles com outras marcas e também estavam na Ford, que serviam a Ford Motor Company, que serviam a equipe de Malcolm Wilson. E era isso. O WRC era muito competitivo nos anos 2000. E a receita era perfeita. Eram carros derivados de produção de série, com os equipamentos adequados de segurança, com a gaiola protetora, com o uso de peças mais leves, para poder deixar o carro dentro do peso mínimo. Pneu Michelin, que era o pneu padrão do WRC naquela época. E motores de 2 litros, com pouco mais de 300 HP de potência. Eletrônica PI e turbo Garrett, com 34 milímetros de abertura do diâmetro para a entrada de ar do turbo compressor. Então, era uma fórmula que dava resultado, que dava pé. E o WRC, nessa época, em 2000, viveu um momento muito legal. O McRae foi quarto colocado do campeonato. Foi terceiro colocado no Rally de Monte Carlo de 2000, com a miniatura que o Júlio César Costa mandou. Uma miniatura que ele achou na Avenida Rio Branco. Acho que é até a Avenida Rio Branco daqui do Rio de Janeiro, de onde eu falo. E é uma miniatura da Vitesse. Uma marca tradicionalíssima, que fabricava miniaturas de carro de corrida. Edição limitadíssima desse carro, que é um clássico do WRC. Pois é, gente. Mundial de Rally começa na próxima semana, sem o mesmo brilho de outrora. Mas que bom que o Rally Dakar ainda conserva, pelo menos sendo um evento grandioso como é, e fazendo parte do Campeonato Mundial de Cross Country, ainda conserva a gente ter lendas como o Carlos Sainz, que aos 61 anos de idade continua acelerando, ganhando e fazendo história. O Sebastian Leib, que persegue o seu primeiro Rally Dakar. Outros ótimos nomes. O Messia Dakar e o Stefano Peter Hansel. Nani Roma, Lucas Moraes agora despontando, Giniel de Villiers, Guilhombe de Mevi, tem muita gente boa que vem por aí. Viva o Off-Road! Uma pena que o WRC hoje não acompanha o que o Cross Country tem conseguido fazer pelo esporte a motor, pelas provas do fora de estrada, mas são ciclos. Quem sabe um dia o WRC volta a ser pujante como outrora. E é uma pena que pilotos como o Richard Burns e Colin McRae não estejam mais entre nós. A gente precisa fazer um TBT sobre eles e certamente faremos. É isso aí, pessoal. Minas com História volta na próxima sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Esse carro aí, o Ford Focus WRC, ficou nas trilhas até 2010. Teve 12 temporadas de uso. Provavelmente foi o carro mais longevo junto ao Escort e suas diferentes variações na história da montadora do Oval de Detroit. Tchau, gente. Bom final de semana a todas. Bom final de semana a todos. Acompanhe o Boletim Inédito do Rally Dakar ao vivo hoje às 9 da noite. E no domingo a gente vai falar do Roar Before the Rolex 24, falando do treino classificatório e também dos resultados dos testes que aconteceram hoje sexta-feira e neste sábado também. Fui. Tchau. Tchau.